Esse vídeo foi feito em parceria com a ótica online Isabela Dias, a ótica que você compra seus óculos com a lente de grau sem sair do conforto da sua casa. Basta utilizar o nosso provador online. Conheça as lentes de proteção contra a luz azul blue light e tenha mais conforto na hora de usar o computador e celular. As lentes blue light trazem conforto e proteção à sua visão. Ao estudar a história da igreja, trabalhar ou usar dispositivos eletrônicos, proteja sua visão com preços especiais feitos especialmente para os inscritos desse canal. Use o cupom TEOLOGIA e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Às vezes na história surgem líderes que deixam uma marca indelével em suas comunidades. Hoje vamos mergulhar na vida e na trajetória de um homem que se destacou como um defensor intrépido da fé cristã. Um pastor apaixonado e o fundador do influente Defesa do Evangelho. O pastor Paulo Júnior. Paulo Júnior é uma figura notável que ao longo de sua jornada impactou inúmeras vidas e guiou muitos em sua busca por compreender o Evangelho de maneira mais profunda e significativa. Mas antes de explorarmos sua impressionante jornada, vamos descobrir o que é o Defesa do Evangelho, a plataforma através do qual o pastor Paulo Júnior compartilhou suas convicções, inspirou multidões e fortaleceu a fé de tantos. Preparados para mergulhar na inspiradora história do pastor Paulo Júnior e no impacto duradouro do Defesa do Evangelho? No final desse vídeo, vamos anunciar uma surpresa exclusiva em primeira mão, uma novidade do pastor Paulo Júnior para a Igreja Brasileira, que será muito abençoador para as nossas vidas. Então assiste esse vídeo até o final e vamos lá. Não me diga que essa geração é extravagante, ser extravagante é ser como Estevam. Paulo Júnior é muito mais do que um pastor, irmãos. Ele é um ministro multifacetado. Pastor titulado a Igreja Aliança do Calvário, localizada na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Casado com a fisioterapeuta Susana e é pai dos jovens Augusto e Felipe. Atualmente é estudante do Seminário Batista Reformado de Londres, uma prestigiada instituição sob a direção do Tabernáculo Metropolitano, aquele de Charles Spurgeon. Pregou o Evangelho de Cristo em diversos cantos do mundo, incluindo países da América do Sul, América do Norte, Europa, Leste Europeu e África. Paulo Júnior é também o fundador e presidente da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, uma organização com uma missão clara. Dá suporte às missões no Brasil, na África e também na Europa, além de editar e publicar livros e cursos em um material infinito online. No YouTube, o canal Defesa do Evangelho possui quase 2 milhões de inscritos e tem uma enxurrada de vídeos com teologia saudável e mensagens inspiradoras. Pastor Paulo é autor de obras que têm impactado vidas. Entre seus livros notáveis destacam-se Cartas aos Meus Discípulos, O Perfil do Verdadeiro Cristão e Como Passar o Dia com Deus, que é um manual prático para a vida cristã. Todos foram publicados pela editora Defesa do Evangelho. Nascido em 26 de outubro de 1977, Paulo Júnior é filho de pais católicos e grande parte de sua família segue a tradição católica com grande fidelidade às doutrinas da fé. O pai de Paulo Júnior era motorista e infelizmente veio a falecer tragicamente em 1982, irmãos, vítima de um acidente fatal durante o trabalho, quando sofreu uma descarga elétrica de 39 mil volts que resultou em seu falecimento instantâneo. Após essa trágica perda, sua mãe ficou viúva e Paulo Júnior, com apenas 5 anos de idade na época, tinha dois irmãos, um com um ano e outro com seis anos. A partir dos acontecimentos de 1982, eles foram criados sem a presença do pai, mas mantiveram firmes os princípios da fé católica, seguindo os ritos de Primeira Comunhão, Crisma e todos os outros que nós já conhecemos. Aos 14 anos, Paulo Júnior fez amizade com um jovem chamado Alexandre, que se converteu na igreja presbiteriana e começou a influenciá-lo espiritualmente. Alexandre visitava Paulo diariamente e lia passagens da Bíblia, como João 14, versículo 6, que diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Depois de tanta insistência, irmãos, do Alexandre, isso levou Paulo a se envolver com a igreja presbiteriana do Brasil, nos anos de 1990 e 1991, onde ele congregou por três anos, embora sua conversão real não tenha ocorrido nesse período. O trabalho persistente de Alexandre na vida de Paulo estava preparando o terreno para sua futura conversão, e Alexandre nunca desistiu de orar por ele até que esse momento chegasse. Paulo Júnior relata que durante esse período, sua visão sobre o catolicismo romano, que era tradicional em sua família, começou a se transformar profundamente em seu coração. Por volta dos seus 16 anos, Paulo Júnior acabou se desviando dos caminhos do Senhor que havia experimentado nos últimos três anos. Movido pelo desejo de explorar o mundo e buscar novas experiências, ele se entregou a vícios que começaram a dominar todas as áreas da sua vida, inclusive levando-o ao uso de drogas mais pesadas. Esse foi um momento desafiador em sua jornada, irmãos. Paulo Júnior compartilha que nessa época, sua mãe costumava assistir televisão na sala, enquanto ele e seus amigos estavam no quarto, escondidos, preparando drogas ilícitas para a venda, revelando o quão profundamente ele se afundou na vida de transgressões nesse período. Ele se envolvia em festas, consumia álcool e passava noites e até semanas inteiras imersas nesses ambientes que naquela época lhe proporcionavam prazer. Paulo Júnior reconhece que causou muita tristeza e desgosto a sua mãe durante esse período turbulento de sua vida. O jovem Paulo chegava a levar pessoas com comportamento marginal pra sua casa, acreditando que eram seus amigos, e juntos consumiu drogas, entre outras atividades prejudiciais. Isso levou a abandonar os estudos e até mesmo seu trabalho, enquanto sua vida gradualmente se desmoronava diante da realidade que ele havia escolhido pra si. Confrontado com a possibilidade de ser preso e passar noites na cadeia, Paulo Júnior sentia que a semente de fé plantada durante seu período na igreja ainda estava dentro dele, e ele tinha a intuição, o sentimento, de que algo significativo poderia acontecer em sua vida. Ele relembra, irmãos, que naquele período de sua vida, ele tinha plena consciência da existência do inferno, da segunda vinda de Jesus e das condições necessárias para alcançar a vida eterna. Nesse momento, Paulo Júnior estava sobrecarregado por sentimentos de culpa e uma profunda compreensão de sua própria depravação. Ele enfrentava uma luta interna intensa, cujos contornos ainda eram confusos em sua mente. Esse período de sua vida, irmãos, abrangeu dos seus 16 até os seus 27 anos. Paulo Júnior se encontrava mergulhado na perdição de seus próprios pecados, e ele sabia que somente um verdadeiro milagre poderia tirá-lo da situação em que se encontrava. Paulo Júnior diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu poderia estar morto ou preso. Certa vez, enquanto se dirigia a uma festa em um condomínio fechado, transportando drogas ilícitas em sua moto, Paulo Júnior se deparou com uma blitz policial, com vários policiais à vista. Naquele momento, passaram mil pensamentos por sua mente, pois ele estava ciente da real possibilidade de ser preso, que poderia tê-lo mantido atrás das grades até os dias de hoje. No entanto, de forma surpreendente, os policiais não o abordaram, e absolutamente nada aconteceu. Mas dentro do coração de Paulo Júnior, algo começou a acontecer. Naquele instante, ele foi inundado com a compreensão das misericórdias do Senhor em sua vida, e um profundo temor se apoderou dele. Algum tempo depois, Paulo Júnior, que tinha uma paixão pelo basquete, recebeu presentes de um amigo que havia retornado do exterior, incluindo roupas de grife e itens luxuosos. Isso inicialmente o deixou bastante contente. Em uma festa, ele decidiu vestir essas roupas caras e chamativas, aproveitando a ocasião. No entanto, nesse momento, uma sensação profunda de vazio e desespero tomou conta dele, fazendo-o questionar profundamente o propósito de sua vida. Enquanto tocava aquelas roupas com as mãos, Paulo Júnior sentiu uma profunda falta de significado e propósito em sua existência. Ele expressou em voz alta suas dúvidas, questionando por que estava ali e qual era o sentido de todas aquelas coisas materiais. Em um momento de clareza, ele admitiu a si mesmo e a seu amigo naquela noite, eu preciso buscar a Deus. Surpreendentemente, seu amigo respondeu, se você for, eu irei também. E apesar de ter ido àquela festa naquela noite, Paulo Júnior compartilha que experimentou algo singular. Ele descreve que naquela noite, não ouviu nem sentiu nada. Era como se tivesse se transformado em um espectro, completamente alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. No dia seguinte, Paulo Júnior procurou seu amigo Alexandre, aquele mesmo que o havia evangelizado no passado. Paulo Júnior estava fervendo com um desejo profundo de participar do culto naquele dia. Ele nos conta que após comparecer a esse culto, nunca mais se afastou dos caminhos do Senhor. E as orações persistentes de Alexandre, finalmente foram atendidas. Passados dois meses desde sua conversão, Paulo Júnior tomou a decisão de se batizar. Dois anos após seu batismo, ele iniciou um trabalho de liderança com jovens em sua comunidade. Nesse período, ele teve a oportunidade de se familiarizar com algo que mudaria completamente sua jornada cristã. Ele conheceu a piedade de homens notáveis como Briney, John Knox e Hudson Taylor. Paulo Júnior também mergulhou na leitura de obras como Heróis da Fé, de Orland Boyer. Essa experiência o despertou um desejo profundo de ser um cristão nos moldes daqueles notáveis servos de Deus, irmãos. Ao observar o estilo de vida dos missionários mencionados, Paulo Júnior percebeu que todos eles viviam uma vida marcada por intensa oração. A partir desse momento, o objetivo de Paulo Júnior passou a ser se aproximar de Deus através da oração. Isso moldou significativamente sua trajetória cristã e sua busca por uma conexão mais profunda com Deus. Não demorou muito para que esse novo estilo de vida começasse a influenciar tudo ao redor de Paulo Júnior. Naquela época, ele trabalhava como cameraman, gravando jogos de basquete e vendendo as fitas. Inspirado a orar e evangelizar, ele dedicava horas em oração nos banheiros que estavam fora de funcionamento nas quadras onde gravava os jogos. Enquanto orava fervorosamente, ele sentia uma profunda conexão com os jogadores de basquete, implorando a Deus que os alcançasse com o evangelho. Após concluir os jogos, Paulo Júnior iniciava o processo de evangelização desses homens. E não demorou muito, irmãos, para que as primeiras conversões começassem a acontecer. Esse despertar espiritual foi tão impactante que jovens ao seu redor também começaram a se converter, formando assim um pequeno grupo. Esses avivamentos aconteceram dentro das quadras de basquete, enquanto o pastor Paulo evangelizava os jogadores do famoso Franca Basquete, fundado em 10 de maio de 1959. Isso marcaria profundamente o ministério do pastor. O ministério de pregação do pastor Paulo Júnior e a fundação da igreja, Aliança do Calvário, tiveram origem a partir desses avivamentos nas quadras de basquete. Com o tempo, esse grupo de fiéis passou a realizar vigílias de oração. Paulo Júnior recorda que eram cinco no total, incluindo ele mesmo, e outros quatro jovens. Essa busca fervorosa em oração, que surgiu como resultado dos avivamentos nas quadras de basquete, é o que moldou a base da Aliança do Calvário que nós conhecemos hoje. Hoje, segundo Paulo Júnior, esses jovens que oravam com ele são os pastores da igreja. Segundo relatos, os primeiros anos foram marcados por profundos períodos de oração. Orações essas que, por vezes, duravam a noite inteira, reunindo centenas de pessoas. Um avivamento que foi objeto de desejo do pastor Paulo, que nesse período passou dias e até meses inteiros em profunda busca por santificação pessoal. orando e continuando apaixonadamente os trabalhos de evangelização. Quem é esse pastor que almeja impactar um milhão de vidas? Estamos encomendando um milhão de cópias para distribuir para que um milhão de pessoas tenham acesso ao verdadeiro evangelho. Qual é a história por trás desse indivíduo que tornou a teologia reformada mais acessível? Inspirou homens profundamente devotos que causaram um grande impacto na internet, tocando os corações de centenas de milhares de pessoas que encontraram um novo entendimento do evangelho ou melhor, descobriram a essência do verdadeiro evangelho. Paulo Júnior, ao mencionar seu primeiro sermão, compartilha conosco que ao estudar os grandes sermões da história, percebeu que todos eles foram moldados por períodos intensos e profundos de oração e ele não estava interessado apenas em proferir um discurso, mas ele ansiava por uma comunhão profunda com Deus antes de compartilhar sua mensagem. Ele desejava que aquele sermão fosse uma expressão direta da vontade de Deus. Assim, aquele jovem dedicou-se fervorosamente à oração regando suas palavras com poder divino e os primeiros frutos desse compromisso já estavam começando a aparecer. Em 13 de outubro de 2019, um marco significativo marcou a jornada do pastor Paulo Júnior e sua comunidade. Os cultos passaram a ser transmitidos online, expandindo assim o alcance de sua mensagem para além das paredes físicas da igreja. Essa mudança representou um passo importante na adaptação às novas formas de alcançar e impactar as pessoas por meio da tecnologia, principalmente no período em que ocorreram. Cinco dias depois, em 18 de outubro de 2019, pastor Paulo tomou outra decisão crucial. Ele anunciou a criação do canal oficial o pastor Paulo Júnior no YouTube, separando-o do canal oficial Defesa do Evangelho. Essa divisão representou uma abordagem mais pessoal e direta. Pastor Paulo tem trabalhado arduamente com sua igreja Aliança do Calvário para formar obreiros, capacitando-os através do discipulado e para discipular, levando a sério trabalhos com jovens e evangelismos de rua. O pastor que ao perceber a dificuldade que tínhamos em nossa nação de livros bíblicos bem indicados, lançou a editora e livraria Defesa do Evangelho, onde todos os livros são avaliados de forma pessoal e com conteúdos enriquecedores, como se não bastasse. Os valores arrecadados são muitas vezes convertidos aos trabalhos de educação cristã, como os da escola William Carey e formação de obreiros. Olha ele aí assinando o livro de visitas da Biblioteca de livros raros do Seminário Teológico Reformado Puritano. Alguns dos trabalhos mais importantes que foram feitos através da Defesa do Evangelho e do Ministério de Paulo Júnior foram a Conferência Old School, que tem como objetivo principal apresentar à geração atual o rico, suficiente e inerrante conteúdo da Bíblia Sagrada, que é a única base segura para a fé e prática. Segundo eles, a missão deles é instruir, encorajar e capacitar pessoas a viverem uma vida cristã sólida, vibrante e fundamentada na sã doutrina, buscando que o Evangelho de Cristo não seja apenas conhecido teoricamente, mas vivido de maneira prática, experimental para a glória de Deus e benefício das almas humanas. O colégio William Carey. Eu já tive a oportunidade de falar dele aqui no outro vídeo, mas ele é o primeiro colégio de educação clássica cristã do estado de São Paulo. Se você não sabe qual é essa definição de educação cristã, eu tenho um vídeo da história dos reformadores que explica como eles usaram a educação para transformar a sociedade das suas épocas. E eu quero convidá-los a entender como nós, nos dias de hoje, precisamos de projetos como o colégio William Carey. Além disso, eles criaram a Academia Defesa do Evangelho e foi daí que veio o curso Puritanos Toda a Vida para a Glória de Deus. Eu próprio fiz o curso e foi uma bênção infinita para a minha vida com tantas informações na internet, mas é um curso muito profundo, algo realmente maravilhoso. Além disso, existem centenas de conferências, pregações, trechos e vídeos disponibilizados gratuitamente, recheados de instruções e um evangelho escriturístico. O pastor Paulo Júnior apoia o Ministério G3, que é um ministério de ajuda à igreja local. É mais um ponto positivo ao Defesa do Evangelho. Temos também o projeto Um Milhão de Almas, que é um dos projetos mais ousados do pastor Paulo nos últimos anos. O desejo dele é alcançar um milhão de pessoas através do livreto do Paul Asher. Segundo ele, ele diz que ele sabe que existem muitos irmãos, muitas igrejas e muitos grupos missionários que têm a intenção de espalhar o evangelho por todo o Brasil, em zonas rurais, zonas urbanas e tem países de fala portuguesas também que precisam. Porém, existe muita dificuldade em conseguir um bom material bíblico para evangelizar. E sabendo disso, o Defesa do Evangelho fez a parceria com a Artcry do Paul Asher e fizeram um livro que aborda todos os aspectos do Evangelho de Jesus Cristo com o intuito de substituir aquele panfleto mais simples. E o objetivo deles é distribuir um milhão de livros. Você pode conhecer mais sobre esse projeto acessando o site do Defesa do Evangelho. Existem diversos outros projetos que estão surgindo também, irmãos, como, por exemplo, um seminário reformado em parceria com o Ministério do Dr. Joel Bick. Você já imaginou que maravilha será quando tudo isso se realizar, eu quero fazer uma menção honrosa. Olha ele usando a camisa do livro A Cruz e o Punhal. O Pastor Paulo simplesmente foi um dos responsáveis por popularizar Leonardo Reverio e David Wilson através do canal Defesa do Evangelho. Quem não lembra dele lendo a carta de Nick Gross, Pai Perfeito? Certa vez eu estava em meu escritório abrindo a minha caixa de correio e me deparei com uma mensagem que mexeu muito comigo. Ela foi escrita por Nick Cruz. Nick Cruz foi um ex-drogado e líder de gangue que se converteu ouvindo a pregação de David Wilkerson. E da mesma forma que essa mensagem mexeu comigo, eu acredito que vai mexer com você. Ela começa assim. Lembra que falei que no final desse vídeo íamos anunciar uma surpresa exclusiva em primeira mão? O Pastor Paulo Júnior está prestes a lançar um novo livro. Não temos tantos detalhes quanto gostaríamos, mas eu consegui saber o título e vou dar spoiler para vocês. Será A Procura de Rebeca Namoro Cristão. Já estamos ansiosos para mais um livro riquíssimo e com um tema tão pertinente aos nossos dias. Vamos aguardar ansiosos, irmãos. Com certeza, irmãos, ainda há muito o que dizer, principalmente que esse vídeo foi feito com o que encontramos disponível na internet. Pastor Paulo Júnior é um grande nome de nosso país, um desbravador, alguém que através de seus esforços popularizou muito a teologia reformada, denunciou heresias e correu uma corrida que poucos se disponibilizam em fazer. No futuro, haverão muito mais cristãos gratos pela vida desse pastor, como sempre acontece com os servos de Cristo. Esperamos a sua partida para reconhecê-los muitas vezes. Mas nesse vídeo, refletimos apenas um pouco do que tem sido feito e dizemos com orgulho que somos também fruto desse trabalho. Continue, pastor Paulo. Não desista. Nem você e nem os vários nomes dos bastidores que nós não sabemos. Vamos continuar. que Deus abençoe a aliança do Calvário, a defesa do Evangelho, seus pastores e líderes. Amém. Esperamos que tenham desfrutado dessa jornada inspiradora na vida e no ministério do pastor Paulo Júnior e no impacto do defesa do Evangelho. Quer nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo? Primeiro, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Em seguida, não se esqueça de dar um like nesse vídeo se você gostou. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar desse conteúdo. Então, até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.